. Estamos aí na aula de cavaco de bojo, rapaziada aí, bojo novo, estuvei novo, né? Bojo, bojo, bojo... A galera aí, ó... Só... Como foi pra comprar? Vamos ver se o bicho tá ligeiro aí, pra comprar como é que tem que fazer aí? Erwinsonbraza, arroba gmail... Erwinsonbraza, arroba gmail, ponto com, é isso aí! Tem o bojo da Oliver aqui novo, né? Azuzão, tem várias cores, vê se você encomendar comigo aí... Se ninguém comprar, vamos comprar, hein... Já tem dó, né? Já tem dó, né? Isso aí, rapaziada. E você aí? Banjulim aí, ó. Banjulim, papai, já pode ser afinado em bandolim também. O braço é maior aí, o braço. Já fazemos bastante nota aí no braço. O André na área ali também, né? Direção aqui na área também. Vamos lá então? Fazer uma música com esse som. Dá uma partidinha aqui, vai lá. Fala esse bode aí com esse som. Vai lá, vai lá. Vai lá para o Jair, imagina mais. Vamos lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Ligou o solinho? Não é só o solinho não? Não é só o solinho não? Vai lá, vai lá, vai lá. Ligou o solinho? Não é só o solinho não? Não é só o solinho não? Ligou o falo ali, você vê? Ligou o solinho. Agora é... Vinte e dois. Tis. Vinte. Trinta e dois. Calma aí. Não vai marcar não, vai lá, vinte e dois Tá dando só nenhum ritmo aqui pra rapaziada Vinte e dois, vinte E quarenta e dois Quarenta e quatro, quarenta e quatro Não, vinte e dois, vinte, trinta e dois, quarenta e quatro Quarenta e quatro? É, vai lá Fazer, bate aí Não, uma vez só, vinte e dois Vinte Quarenta e quatro Pegou? Chegou não? Chegou? Vai lá, tenta fazer a definição Vinte e dois Solto, trinta e dois Quarenta e quatro Isso, aí de novo, a mesma coisa Aí muda o finalzinho, aí o finalzinho muda, beleza? É, muda Aí o finalzinho é diferente, vamos passar o finalzinho Finalzinho é só pra quem faz aula Quem vai nessa gente Tá passando pra rapaziada aí, que aí o pessoal do internet Eu tô pegando bem, ó Não, uma vez só Quarenta e quatro Aí de novo, vinte e dois Não, deixa eu falar Vinte e dois, vinte Aí vai vir Aí vem o trinta e dois Vinte e vinte e dois pra terminar, entendeu? Aí, faz aí de novo Esqueci Vinte e dois Vinte e dois Vinte Trinta e dois Quarenta e quatro Vinte e dois Não, vinte e dois Vinte Trinta e dois Vinte E vinte e dois Pra acabar Isso, aí tá completo, entendeu? Quem pegou, pegou Quem não pegou, tem que olhar o vídeo de novo, né? Foi aí, vai fazer aula Essa aí também, né? Tem a pochina em vídeo Manda pra todo o Brasil A pochina daí, rapaziada Vamos deixar o que já enrolou muito Três minutos em vídeo Não tocou nada Vai lá essa música Vamos ver isso aí, olha lá Três, quatro Música 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 E aí rapaziada, essa música vai estar na minha posteira do número 13, tem 30 músicas lá, 30 músicas de 2 a 4 acordes, 2 a 4 acordes, musiquinha facinha, vai estar lá na minha posteira de 30 músicas lá. Música Valeu rapaziada, tamo junto hein. Música